Olá pessoal do YouTube, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula de Photoshop. Hoje nós vamos aprender a remover espinhas, cravos e manchas da pele, beleza? Então, antes da gente começar a aula, rola a vinheta aí! Voltando aqui então pessoal, eu já deixei baixado aqui algumas imagens para a gente usar aí na nossa aula. No final da aula eu vou ensinar vocês como faz aí para adquirir essas imagens, para você poder treinar aí, né? Bom, então vamos ao que interessa. Ah, e se você não tiver o Photoshop, eu vou deixar na descrição aí do vídeo também como faz para baixar esse Photoshop aqui. Ele não é um Photoshop instalável, então é só baixar e usar, então é bem simples. Aí você vai ver no vídeo de baixo aí como faz para baixar e usar esse Photoshop. Bom, então eu vou abrir lá uma... eu vou vir aqui em arquivo, vou abrir. Vou lá na minha área de trabalho. Onde eu tenho aqui a pasta do curso. E eu vou usar aqui o primeiro modelo. Bom, toda vez que você abre uma imagem aqui no Photoshop, ela vai abrir aqui nessa camada de fundo, né? Aí você vai pressionar CTRL J para duplicar aqui a camada. Sempre duplique a camada para facilitar aí o seu trabalho. Bom, agora deixa eu dar um CTRL mais aqui, né? Para aumentar um pouquinho o zoom. Se você segurar no espaço, aí você consegue movimentar aqui a imagem para facilitar aí o seu trabalho, né? Bom, vamos começar por essa espinha aqui. Eu não sei se é bem uma espinha ou uma mancha, né? Mas, de qualquer forma, vamos removê-la. Para remover manchas, cravos e espinhas, nós temos aqui esse grupo de ferramentas, tá? É a 1, 2, 3, 4, 5, 6... O sétimo grupo aqui de ferramentas, ó. Então, eu vou começar aqui pela primeira ferramenta. Que é o pincel de recuperação. O que eu vou fazer? Se eu pressionar o Alt aqui, ó. Eu consigo... Deixa eu pegar aqui... Eu vou clicar com o botão direito, ó. Aí eu consigo aumentar e diminuir. Eu vou deixar mais ou menos o tamanho de uma mancha. Vou deixar esse tamanho aqui, ó. Se eu der um clique aqui na espinha agora, ó. Olha lá, ó. Tem uma manchinha aqui. Tem outra aqui. Vamos ver se tem mais alguma. Outra aqui. Outra aqui. Ó, não pode arrastar como eu fiz aqui. Arrastei sem querer. Ó, aqui tá meio manchado. Eu vou deixar para resolver depois. Só não posso esquecer. Vamos ver aqui. Tem outra. Ó lá. Nesse caso aqui, eu vou ter que clicar em volta. Porque ela estava maior. Olha como é fácil remover aí essas espinhas. Então, relembrando o que eu fiz. Selecionei aqui a ferramenta. Segurei no Alt, numa área limpa. Aí vai aparecer aquele desenho ali. Aí eu clico com o botão direito do mouse. E eu aumento e diminuo aqui o tamanho que eu quero para a ponta. Não deixe muito grande também não, que não é legal. Olha lá. Soltei. Aí é só clicar nas manchas que ele vai remover. Olha como é fácil. É claro. Você vai ter que ir clicando. Não tem uma ferramenta que você clica. Ele já troca tudo de uma vez. Já faz a correção de uma vez só. Mas isso aqui já facilita muito aí o nosso trabalho. Muito cuidado para não exagerar também, né? Clicar em parte que não precisa. Bom, aparentemente o principal aí eu tirei. Se ficou alguma coisinha aí... É pouca coisa. Não é algo muito visível. Olha, tem uma mancha escura aqui... Olha lá. Se eu tentar corrigir... Ela não está ficando legal não. Deixa eu tentar mais uma vez aqui copiar uma área. E tentar corrigir ela aqui. Olha lá. Não está ficando legal. Deixa eu tentar usar aqui então... Essa terceira ferramenta aqui, ó. Aí eu vou vir aqui. Vou selecionar essa mancha. Clica, segura e arrasta. Aí é só clicar dentro e arrastar aqui em uma área limpa. Ainda não ficou legal não. Deixa eu tentar pegar para cá. Deixa eu dar um CTRL D para tirar aquela seleção ali. Ainda não ficou legal. Vamos tentar aqui a segunda. Eu estou achando que está muito grande aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Opa. Segura no Alt. Dá um clique em uma área limpa. Esse aqui você consegue passar, ó. E por algum motivo... Essa área aqui não está ficando legal. Então eu vou pegar essa ferramenta aqui. Ele é o pincel do histórico. E eu vou passar nessa parte aqui para ele voltar a ser o que ele era lá no começo. Vou voltar novamente aqui na primeira ferramenta. Que é o pincel de recuperação. Vou segurar no Alt. Pegar uma área mais limpa aqui. Vou diminuir o tamanho, ó. E vou dar um clique aqui nessa manchinha. Pronto, ó. Agora eu consegui tirar a mancha e não ficou aquela mancha escura que tinha ficado no começo. Segurar no espaço. Dar mais uma conferida. Olha lá. Então, contra o menos para tirar o zoom. Vamos ver como que ela era antes, ó. Se eu desmarcar o olhinho aqui, ó. Olha lá. Então já... Às vezes, por causa de uma espinha, né. Que você tem na foto. Ou uma mancha, né. Você acaba não sabendo tirar. Então vocês viram aqui que é muito simples. Se for pouca espinha aí. Se for uma só, no caso, rapidinho você tira aí essa mancha. Vamos salvar essa imagem, né. Vou vir aqui e vou chamar de... Prontas. E vou trocar aqui o formato, né. Pra JPG. E vou salvar. E vou salvar. Sempre essa barrinha que você deixa aqui no máximo, ó. E ok. Pronto. Eu já salvei a imagem aí, né. Sem espinhas. Vou fechar, não vou salvar. Eu vou abrir agora uma outra imagem lá. Então, deixa eu ver qual eu vou usar. Vou pegar esse aqui, ó. Que tá mais... Mais cheia, né. De espinhas. Tá lá. Vou dar um CTRL J, né. Pra duplicar aqui a nossa camada. CTRL mais aí pra... Dar mais um. Segurar no espaço aqui. Vai ser difícil achar uma área limpa, né. Como tem áreas um pouco mais carregadas. Eu vou usar aqui a terceira ferramenta de correção. Vou selecionar. Arrastar. CTRL D pra tirar aquela seleção ali. Mesma coisa aqui, ó. Então, com essa ferramenta aqui, você pode pegar áreas maiores, né. Então, facilita um pouco aí o seu trabalho. Ah lá. Não precisa nem dar CTRL D. Eu já posso marcar direto outra aqui, se estiver perto. Agora sim, vou pressionar CTRL D pra poder descer aqui. É um trabalho de paciência, né. As vezes acontece aí de você pegar um trabalho aí com várias fotos de uma pessoa só. E ela quer que você tire a mancha de todas. Aí você tem que pensar aí bem quanto que isso aí cobrar. Porque dá um certo trabalho, né. Então, aqui ele tiraram as maiores. Olha que bacana. Vocês viram que a modelo que eu usei anteriormente aqui, ela foi bem mais tranquila, né. Não tinha tantas manchas e espinhas, né. Como essa aqui tem. Bom, vamos lá. Vamos tentar acelerar aqui pra não perder muito tempo, né. Eu já tô usando essa ferramenta aqui exatamente por esse motivo. Pra não ficar perdendo muito tempo. Mas é um trabalho que você tem que fazer aí com bastante calma, né. Pra ficar bem, bem feito, né. No caso. O ruim aqui dessa modelo é que ela tem uns fios de cabelo meio caindo aqui, ó. Então, eu já complico um pouquinho. Até aqui ela tem uma. Pegou bem fora. É só selecionar aqui novamente. Os fios vão ficar um pouco estranhos aqui, mas o objetivo não é mexer no cabelo no momento. Então, não tem tanto problema. Se você quiser tirar um pouco esses fios aqui também, ó. Pra não ficar muito falso, né. Aqui tem uma mancha. Nós não estamos fazendo maquiagem aqui nela, tá. Então, ela não vai ficar com o rosto branquinho, lisinho, bonitinho, né. O objetivo que é só tirar realmente essas manchas mais fortes. E mais pra frente nós vamos ver uma aula de como fazer maquiagem mesmo, né. Pra deixar ela bem... Com o rosto bem limpo, né. Ó, tem até na boca, ó. Então, como eu falei, né. Dá um certo trabalho. Se for pegar pra fazer pra alguém. Você tem que pensar bem em quanto que você vai cobrar pra fazer esse tipo de coisa. Depende muito da quantidade de fotos. Se for uma só, né. É um valor. Mas se for várias, aí dá pra, né. Pensar num valor melhor. Já pensou pegar 100 fotos dessa moça aqui pra remover as manchas? Então, vai dar um certo trabalho, né. Bom, vamos ver como tá ficando. Deixa eu dar um CTRL D pra tirar aquilo ali. CTRL menos pra tirar o zoom. Olha lá. Ainda não tá 100%. Mas... Comparado com o que era antes, ó. Já melhorou bastante, né. Claro, agora a gente vai corrigindo o que restou, né. O ideal seria fazer uma maquiagem aqui já, né. Pra... Ficar com o rosto bem bacana. Mas nós não vamos fazer isso nessa aula. Pá. Ó. Fazendo com calma, devagar. Você vai conseguindo aí, é... Chegar a um... A um ponto... Que fica bacana. Bastante atenção pra não ficar nada pra trás. Olha lá. Então, dessa aqui, basicamente... A gente vai deixar do jeito que tá. Só mais uma aqui no cantinho que ficou. Não tinha visto. Outra aqui. Ainda ficou algumas aqui, ó. Quando você acha que acabou, aparece mais. CTRL D. Beleza, ó. Já melhorou bastante. É claro, tem que ainda trabalhar um pouco mais em cima, né. Usar as outras ferramentas aqui pra ir tirando um pouco mais. Que ainda dá pra ver que ficou alguma manchinha. De repente fazer uma maquiagem pra melhorar, né. Mas o nosso objetivo não é esse nessa aula. Olha lá. Então, vocês viram que mesmo no caso mais grave aí, dá pra melhorar bastante, tá. Mais pra frente a gente vai ver a aula aí de como deixar mais bonitinho, né. Colocar aí alguns efeitos pra tirar essas manchas a mais que ficam, tá. Então, o nosso objetivo aí, a gente já atingiu, né. Que é como remover espinhas e cravos e manchas, né. As mais graves, pelo menos. Tá. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo aí, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Não esqueça de conferir aí as outras aulas, tá. E o conteúdo dessa aula, eu vou postar agora. Acabando essa parte aqui, já vai vir um vídeo aí pra você. Em que eu vou ensinar como faz pra baixar aqui esse conteúdo pra você poder usar. Aí na sua montagem, né. Pra você treinar. E eu já vou mandar aí também, algumas fotos a mais. Pra você treinar. Então, já vai aí um conjunto de fotos pra você dar uma treinada aí pra pegar o jeito aí de como faz pra remover. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. E já já vai começar aí o próximo vídeo ensinando como baixar o conteúdo. Valeu! Voltando aqui então, pessoal. Como eu havia dito, eu vou mostrar pra vocês aí como faz pra baixar os arquivos da aula. Pra você poder usar. Lembrando aí que se você quiser baixar o Photoshop, eu vou deixar na descrição. Pra ver a descrição, muita gente pergunta. Ah, mas como eu faço pra ver a descrição? É só clicar aqui ó, mostrar mais. Então, tem o link aqui pra você aprender a baixar o Photoshop. Vai ter o link aí da aula anterior, da próxima aula, né. E vai ter o link aí também pra você baixar os arquivos do curso. Então, é só clicar lá em arquivos do curso. Aí você vai ser direcionado para esta página. Se você tiver com a Adblock Plus ativado, você vai clicar nele e desativar para este site. Porque senão você não vai conseguir baixar. Aí é só clicar em fechar. Marcar essa opção aqui ó. Não só um robô. Só aguardar aí mais 5 segundos. E obter link. Vai abrir aqui essa propaganda. É só fechar. Bom, aí você vai ser direcionado aqui para o site do Mega, né. Aí é só clicar aqui ó. Baixar através do navegador. Tem um arquivo pequeno, ele vai baixar rapidinho. Vai lá. Eu vou colocar aqui na área de trabalho mesmo. E tá ali ó. Já tá baixado. É só botar o direito nele e extrair daqui. Tá lá. Os arquivos para você poder aí usar. Já tem aquela que eu fiz. Eu não salvei a segunda, né. Que foi essa aqui que deu um pouquinho mais de trabalho. Esqueci de salvar ela. Mas, vocês viram aí como é que faz. É só você treinar aí. Já tá aí nessas imagens a mais. Para você dar uma treinada para pegar o jeito. Como eu já falei anteriormente, né. Dá um joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Não esqueça de acompanhar os outros vídeos. E os outros cursos aí que nós disponibilizamos para vocês. Beleza? Então, é isso aí. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri